Música Não vamos para a casa de quase uns estilos igual a esse, né? Se pintar Exatamente, é isso que eu estou dizendo Se pintar ela, ficava linda Olha aqui, repara, tudo de madeira É, madeira pintada, branca Fica lindo, fica muito bonito A gente não se lembra do sabor de novo, né? Melhor que aquela frita agora Pelo amor de Deus, eu estou cansada de ver o sabor de já Essa casa é linda É, salta de madeira